Olá, a partir de agora tudo sobre o futebol Goiânia e o primeiro assunto foi o empate entre atlete goianiense e Mojimirim, sexta-feira no Serra Dourada. E de novo você errou, André? Você falou que o Mojimirim... O pior time do campeonato, o atlete não deu conta de ganhar do pior, empatou em casa um a um e já tem gente criticando o goleiro Márcio. Ah, então a culpa é dele? Se não é o Márcio, o atlete estava rebaixado para a segunda divisão do campeonato goiano, não é da Série C, para a Série C não, do campeonato goiano, que dirá a Série C. O cara teve dois lances discutíveis em dois jogos e é questionado. A diferença é que no Atlético não se questiona realmente quem deve ser questionado. A administração, a presidência que faz um péssimo trabalho e a diretoria de futebol que fez um planejamento totalmente equivocado. E agora, confira as últimas ofertas do Tatico. Quero economizar de verdade? Anote aí as ofertas do Tatico, barato, todo dia, maionese, soia, pet, 500 gramas, ou biscoito Belvita, 84 gramas, ou 90, 2,35. Edredom, Andresa, dupla face, casal, 31,79. Fralda descartável, looping, prática, o pacote, 8,79. Estique de frango, perdigão, 100 gramas, 47 centavos. A presidência do Bonasa, peça ou pedaço, quilo, 5,87. Requeijão cremoso Itambé, tradicional, 220 gramas, 3,65. Creme de leite, leite bom, TP 200 gramas, 1,29. Chocolate lacta, tablete, 150 gramas, ou 155, 3,98. Nectar Adorale, 1 litro, 1,79. Carne bovina, colchão mole, embalada a vácuo, fribô e pedaço, quilo, 14,78. Lava roupas em pó, ou multiação, leve 1 quilo, pague 900 gramas. A caixa, 5,64 a unidade. Arroz barão, tipo 1, pacote 5 quilos. Está numa oferta especial que você só confere no Tatico. Barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. E o Vila Nova venceu o Botafogo da Paraíba por 2 a 0 neste último sábado. Lá no Onésio Brasileiro, Alvarenga. E as mudanças do técnico Márcio Fernandes deram certo, né André? Ah, surtiu o efeito. Logo no início o time já fez 2 a 0. Existiram algumas críticas porque depois disso o Botafogo mandou no jogo. Mas o Vila já tinha tanto resultado. Mas a importância não foi o resultado? O Vila é vice-líder, que povo chato. Aí se empata ou se perde, está ruim. Aí ganha, está ruim do mesmo jeito, está difícil entender esse povo. O importante é que está no G4, né? O importante é que está no G4, é vice-líder, já está terminando o turno. O Vila Nova sempre esteve entre os 4 primeiros. Sempre esteve entre os 4 primeiros, nunca ficou fora do G4. Então, se você se mantiver no G4 até o final, o que vai acontecer? Vai se classificar para o mata-mata. E no mata-mata, o que equivale? A vaga para a Série B no ano que vem. Então, o Vila Nova está no caminho certo. Agora, quem está no caminho errado é o Goiás, né? Que perdeu mais uma dessa vez, fora de casa, para o Cruzeiro. O Joel, o substituto, o Leandro Damião, foi quem fez o único gol da vitória do Goiás. Impressionante o Goiás. Você lembra quantas chances o Goiás teve, André? Foi uma. O Goiás chutou três vezes no rumo do gol, assim, ó. Só que dentro do gol ele não acertou nenhuma. Por exemplo, o goleiro não precisou fazer nenhuma defesa. No jogo inteiro, o Fábio, goleiro do Cruzeiro, ele bateu dois tiros de meta e pegou um cruzamento. Daqui a pouco até nós vamos ver esse lance. Aí, ó, olha o lance do gol aí. O gol marcado pelo Joel. Cruzamento na área, ele cabeceou sem defesa para o goleiro Renan. Acontece o seguinte, Luciana. O Goiás tinha vencido de goleada o Cruzeiro no jogo passado. O Santos, né? O Santos, no jogo passado. Por 4x1. E o técnico mudou o time. O Julinho Camargo mudou o time do Augusto. Tirou o Clayton Salles, que vinha bem na lateral direita. Aí ele não colocou outro lateral, não. Ele colocou um zagueiro. O Valmir Lucas. Que não jogava há um ano. Tinha um ano que não jogava. Alguém deve ter falado, é para ele tirar. Porque tem alguém que é implicado dentro do Goiás com o Clayton Salles. Aí colocou o Valmir Lucas. Esse aí foram os três lances do Goiás, ó. Os três lances que o Goiás teve. Esse cruzamento. Aí depois a bola foi para fora. Aí depois teve o lance. Esse aí que foi um cruzamento na área. Foi a única vez que o goleiro Fábio do Cruzeiro precisou pegar a mão na bola. Só foi essa aí. E foi muito fácil. Ele saiu com o uniforme limpinho. O uniforme dele pode ser utilizado no próximo jogo. Ele nem suou. O Fábio goleiro do Cruzeiro. Aí o treinador do Goiás, depois, no decorrer do jogo, ele tirou o Valmir Lucas da lateral direita. Aí ele não colocou o Clayton Salles, que é o jogador da... Colocou o Rodrigo, né? Colocou o Rodrigo, que é o melhor meio campista. Treinador fraco que o Goiás contratou. O Goiás vai ter sérios problemas no Campeonato Brasileiro. Não, e está chegando o Internacional na próxima rodada, hein? O Internacional com o time reserva. Aí, só que quando é o time reserva, eu fico mais preocupado. Porque o titular só estava preocupado com a Libertadores. O reserva só está preocupado com o Campeonato Brasileiro. E o reserva ganhou do Joinville. Então, a situação do Goiás não está fácil no Campeonato. E se o treinador continuar com essa mentalidade retranqueira, o time que o Cruzeiro teve 70% de poste de bola, pode um negócio desse? Não pode não.